Música Começa agora, Hora da Verdade, com Jean Dornelas Boa tarde, vai começar tudo de novo Uma tarde maravilhosa para vocês A pandemia não foi embora Está aí ainda Todos nós tivemos aí algumas perdas Algumas, se não muitas restrições Mas devagarzinho, com paciência Tudo vai voltando ao normal E por falar em voltar ao normal Atenção Passei agora há pouco no centro da cidade No centro São José do Rio Preto Fiquei feliz Mas também fiquei preocupado, gente Muito preocupado Hoje a cidade de São José do Rio Preto Estou falando de Rio Preto Hoje o Rio Preto reabre parte do comércio Desde as lojas centrais, comércios de bairro Horário restrito Amém? Está melhorando Os números estão permitindo isso No entanto, gente Não vamos entender que agora está tudo resolvido Muito pelo contrário Nossos governantes estão tendo a coragem de dar um voto de confiança para nós Mas nós temos que fazer a nossa parte Eu vi filas Eu vi filas, o pessoal quase encostando no outro Quem puder ficar em casa ainda Você que é funcionário público Você que já tem tua rendinha Você que é idoso Gente, espera Não está tudo liberado Se nós formos com muita sede ao pote Sabe o que vai acontecer? Nós vamos se lambuzar E não vai dar certo Não vai dar certo Depois o pote enche de formiga E picada de formiga não é bom não Então eu quero fazer esse apelo para vocês Vocês aí de casa Vocês que confiam na gente Vocês que estavam de saudade Saudade da hora da verdade Estamos aqui Eu quero usar essa credibilidade do SBT Essa credibilidade que nós temos com você em casa Para te pedir Faça a sua parte Só vamos sair ainda para o necessário Vocês viram que lá na China Na Coreia, melhor dizendo Os casos começaram De novo passar Tudo que nós passamos Não vai dar gente Tá bom? Então olha Bola azul para as nossas autoridades aí Principalmente aqui de Rio Preto Que tem sabido conduzir Né? O pessoal desce o pau O pessoal fica nervoso E é muito simples entender uma coisa Viu gente? É muito simples entender aqui na Fina 1 no Renato Quem é a favor, quem é contra, vir comércio É muito simples gente Quem tem uma condição melhor financeira Só vê o lado da saúde Os outros só vê o lado da economia E nós precisamos do meio termo Isso é muito grave Ó, depois tem um monte de abraço acumulado aí Um monte, graças a Deus, né? Um monte Vai para o segundo bloco, né Dayana? Vai para o segundo bloco, né? Os abraços acumulados Põe o zap do povo aí WhatsApp do povo, tá? Manda para nós aí a sua dúvida Reclamação, denúncia Porque aqui Porque aqui Vocês já sabem Nós não temos medo nem da onça Não vai ser do rastro dela É isso aí Tá aí nossa onça, Sofia É? Bom, vamos ver agora, gente O WhatsApp do povo tá aí É... Por horas, nossas entrevistas Esse dia a dia de ir na casa Dos nossos queridos telespectadores Está ainda prejudicado Mas o Jean Loco Com muito cuidado Com muito cuidado Eu vou continuar Desbravando, né? Desbravando o Rio Preto e região aqui Então manda seu caso Manda sua denúncia Tá bom? Como fez o Super Thiago Faleiros Ferrari Ele é chef de cozinha E olha aí o problema que ele tá tendo aí Com a mensalidade do clube Vamos entender como é que fica isso Vamos lá Oi Jean Somos sócios de um grande clube aqui De São José do Rio Preto E estou satisfeito com o clube Pois até o momento ele não se posicionou Com o desconto da parcela da manutenção Desde o começo da pandemia Ligamos e reclamamos no clube E sempre eles falam que vão fazer uma reunião Pra resolver sobre esse desconto E ter agora nada A única coisa que eles ofereceram até o momento É pra quem tá com o pagamento atrasado da mensalidade É parcelar no cartão de crédito Cobrando juros de todas as mensalidades Até o aumento que teve na parcela Agora com o começo da pandemia Eles não poderam postergar pra mais pra frente Então não é só uma reclamação minha É uma reclamação de um monte de associado É só entrar na página do Facebook deles E você ver Que tem um monte de gente reclamando E aí Jean, no que vocês podem nos ajudar? Tiago, primeiramente agradeço você ter procurado a hora da verdade Você sabe que aqui nós trazemos a lei Nós mostramos o que pode Nós não temos receio de dar opinião E somos imparciais Vamos estabelecer agora o que é certo Nós entramos em contato com a diretoria Eu quero registrar A gente preserva o nome aqui Mas é um clube muito bem administrado Tá? O clube a que se refere o Tiago É um clube muito tradicional Daqui de Rio Preto Muito bem administrado E olha só gente Qualquer decisão Pra que um clube tome Seja pra parcelamento Seja pra redução Anistia Percentuais de multa Tudo isso depende de uma reunião de um conselho E esses conselhos não conseguem se reunir agora Pra tomar decisões No entanto Já há um trabalho Já há um trabalho da diretoria Parece que foram buscar até as vias judiciais já Que querem resolver isso Querem colocar isso em votação Querem dar uma nova posição Viu Tiago? Então eu posso te afirmar Que nós falamos com membros da diretoria E eles querem isso Vão buscar até as vias judiciais se for possível E realmente eles vão rever Porque eles estão vendo, ouvindo Agora Rever não quer dizer que vai rever como a gente quer Porque tudo depende de um grupo de conselheiros Se eu não me engano No clube Neste clube em especial São mais de 100 conselheiros Acho que 140 Alguma coisa Mas olha Fique em paz Tiago Você está na mão de uma boa diretoria Que tem um bom histórico Nós vamos acompanhar aqui E claro A nossa entidade A Soprocon Está acompanhando de perto Juridicamente Vai estar colaborando com vocês Se for necessário Mas eu vejo que vai ter uma solução Em breve Nós vamos trazer aqui Então gente Quem é sócio de clube Que está com problema de dívidas atrasadas Procura a nossa entidade A Soprocon O atendimento é gratuito Está aí na telinha Você pode também curtir a página da Soprocon E ora Veja bem gente Não adianta a gente às vezes criticar O presidente do clube O presidente do conselho fiscal São decisões que dependem de assembleia É uma questão estatutária Então neste momento de pandemia Que reuniões estão proibidas Nós temos que entender esse lado A gente pede essa paciência E claro Tem que ir registrando Nossa entidade está lá Estão atendendo pelo telefone Normalmente Agora Você vê Tanta reunião importante Precisando ter Precisando acontecer Para mexer com dinheiro Com o dia a dia das pessoas E aí Você passa em alguns lugares Ali e você vê A cabocada está lá O litrão de O litrão da mardita lá Tomando cerveja Fazendo churrasco Gente Pelo amor de Deus Aí não dá Aí não dá Gente Não dá Vamos ter cautela Todo mundo está sofrendo um pouquinho Não dá para ficar fazendo reunião Não dá para juntar no bar Ali na esquina do bar Não dá gente Não pode Vamos pensar no próximo Vamos pensar no próximo Não vamos pensar só na gente Não E vamos usar máscara Tem que usar máscara O tempo todo Né Bom Tem mais Tem mais watts aí gente Opa Mas põe os watts aí do meu povo Eu estou com saudade Põe aí Põe aí A Silvia de Mirasolândia Nossa que felicidade Vocês terem voltado Agora sim Minhas tardes estão completas Silvia e família Muito obrigado Olha Já Ana Bispo Primeiro dia de novo E já Estou ligado aqui Aí Ana Aninha Que linda Que gracinha gente Ó Dona Sueli de Mirasol Vamos fazer depois Está aqui a nossa Sibeli Registrando os watts Da dona Sueli Dona Sueli Nós vamos eleger a senhora Nossa fã Número Dois Que a primeira É minha esposa Ó gente Instagram Está transmitindo aonde aqui Onde nós estamos transmitindo aqui No Facebook Ó vou olhar para o meu Facebook aqui Renatão Ó Estamos transmitindo aqui Às vezes a pessoa Não está como Não tem como ver a TV Não está podendo ver a TV Mas está aqui a transmissão Aqui no meu Facebook também Tá bom Curta a minha página lá Você vai poder acompanhar Não deu para ver pela televisão Tem como ver E tem as redes sociais do SBT A plataforma digital do SBT Dá show gente Dá show Dá para pôr os abraços agora Primeiro bloco Antes de ir para o intervalo Dá Então vamos lá Então vamos começar Com os abraços aqui ó Então vamos lá Quero mandar um abraço agora Para o pessoal lá do Seasa De Rio Preto Vou simbolizar o abraço Do meu querido Fabiano Que é vigilante E todos os colegas de trabalho Que cumprimentei todo mundo Lá essa semana O Francisco O André O Cícero O Marcos O Tiago E a Cléria E parabéns Para a cidade de Palestina Você que mora em Palestina Foi aniversário de Palestina Esse sábado E gente Vocês sabiam que Palestina Em território É maior que São José Do Rio Preto Pois é Palestina é maior Do que Rio Preto Em território É ali que está Duplo Céu Onde nós temos A linda Cachoeira Do Talhadão Cidade linda Bem cuidada Falando de cidade Abraços Para Nova Itapirema Parei sábado Final do dia lá Para comprar Maçã do Amor Para minha senhora Só que não foi Mas foram Acho que umas 10 Maçã do Amor Estive lá com o Rogério Estive lá com o Flávio Olha Um carinho Absurdo Um pastel delicioso Cocada de primeira Beijo no coração De vocês Nova Itapirema Vale a pena a gente Sair de Rio Preto Passar Abadir E ali Prestigiar o nosso comércio Da nossa região aqui Tá bom? Beijão para vocês Nova Itapirema Segundo bloco Vou mexer numa ferida Mensalidades escolares Em tempo de pandemia Vamos lá Vai e volta rapidão Boa tarde Estamos de volta Quem começou Quem ligou a TV agora Abraço Para minha família lá Para a Tia Nina Para o Demi Todo mundo que está assistindo A gente ali E para a Vó Nese A Vó está lá assistindo também Está todo mundo ali Gente, também que eu tenho Minha família para assistir Senão está perdido Quem ia dar atenção Para esse esforçado apresentador Ainda bem Beijo para todo mundo aí Ô Demi Precisa ir visitar a Nenê Já pode ir Está na pandemia aí Mas já pode ir Quero ver Beijo para vocês aí Bom, tem Nenêzinho por lá Ota Duas horas da tarde Em ponto Em ponto E eu quero mexer Num assunto Vocês sabem Que eu sou muito ativo Nas redes sociais No Instagram Facebook A nossa entidade A nossa entidade A Soprocon E a pergunta Que não quer calar As crianças Que estudam Em colégio particular Como é que fica? Eu, pai de aluno Mãe de aluno Não contratei Não contratei um serviço escolar Online Contratei um serviço Presencial E minha criança Não está indo na escola Está recebendo online E aí? Tem que diminuir o valor da mensalidade? É justo pagar o mesmo valor? Alguns dizem até É justo continuar pagando? Como é que eu ajo? Como é que eu procedo? Temos que pensar também Que se ninguém mais conseguir Manter os filhos na escola O governo municipal Estadual Não tem condições De aguentar a carga total Porque os impostos também caíram A arrecadação diminuiu Então nesse segundo bloco Para ajudar vocês Eu vou dividir tela Vou dividir tela Com o nosso sempre presente Diretor do Procon Municipal Vou dividir aqui então, Renato Vou ficar aqui então Nessa posição aqui Nosso professor Arnaldo Vamos debater esse assunto Depois da minha assessoria A gente vai postar aí no Facebook Posta lá Com essa hashtag Tem um vídeo nosso também, né Andressa? Vamos postar lá, tá? Vamos postar Para você acompanhar Arnaldo, boa tarde Como é que você está? Tudo bem? Boa tarde, Jean Muito bem Prazer participar aqui Do teu retorno Que Deus abençoe Amém Arnaldo Antes de entrarmos no mérito Você é o diretor do Procon de Rio Preto Como é que está o atendimento? Já voltou o atendimento lá? Ainda não, Jean O atendimento presencial ainda está suspenso Essa semana a gente deve tomar uma decisão Deve ter uma definição em parceria Com a Fundação Procon São Paulo Por conta do público que a gente atende A gente atende a maioria Pessoas de idade Que são grupo de risco Eu também tenho que ter uma qualidade de atendimento Para os servidores que estão lá Então, por enquanto O atendimento está totalmente virtual Nós temos o nosso WhatsApp Business do Procon São três servidores que se revezam Atendendo essas reclamações Além da página do Facebook e o e-mail Então a gente até aproveita o teu espaço Para pedir para as pessoas com problemas Porque as pessoas procuram a gente Através do WhatsApp Business 9369-9627-0528 A gente está recebendo todas as reclamações por lá E o fluxo realmente não diminuiu Pelo contrário A gente intensificou, inclusive O atendimento aos consumidores Justamente nesse período Perfeito Depois, produção Se conseguir colocar um GC rápido aí, Fernandão Sua competência toda aí Seria legal Aí nós vamos lá Qual é o entendimento Qual é o posicionamento Da Fundação Procon Em relação às mensalidades escolares O que você tem orientado Quando alguém procura o Procon Com essas perguntas Que eu acabei de mencionar Jean, as mensalidades foram O maior índice de reclamações Que nós tivemos Desde quando tudo começou Principalmente Por conta Da negativa das escolas No primeiro momento Em atender os pais Isso culminou no seguinte No dia 12 de maio Agora, recente Não, minto, minto No começo da primeira quinzena de maio Dia 2 ou 3 de maio Houve uma reunião Em São Paulo De acordo Com todos os órgãos De defesa do consumidor Do estado Atendendo de uma certa forma Um pedido da população Apelamos a Fundação Procon Para que ela então Reunisse com as entidades Que representam as escolas Particulares do estado de São Paulo Foi feito então Um termo de entendimento Porque chegou a um ponto Que não dava mais As escolas não atendiam os pais Quando atendiam Aquelas negativas evasivas Práticas extremamente abusivas Nenhum tipo de diálogo Estabelecido E de uma forma geral Todos os pais Que tiveram perda De rendimento Perdas consideradas De rendimento Não eram nem atendidos Pelas escolas Então nós entendemos E pedimos A Fundação Procon São Paulo O seguinte Olha Todo mundo precisa Sentar na mesma mesa E conversar Manter pelo menos o diálogo É porque lei não tem Então hoje Desculpa te interromper Mas uma lei específica Não existe Sobre o assunto Não Não existe Entende Mas vamos lá Continua lá Desculpa te interromper É O que foi feito então É um termo de entendimento Ou seja Olha Todo mundo tem que sentar na mesa E nesse momento Conversar Dialogar Explicar aos seus lados Aqueles pais Que tiveram obviamente Perda salarial Tem mais do que razão De pedir isso As escolas Que tiveram redução No seu preço variável Também tem que repassar Esse valor Para esse pai consumidor Por exemplo Já Energia elétrica Água Segurança Limpeza Materiais Escolares Isso tudo Houve redução Por que a escola Que teve essa redução Não pode repassar isso Como desconto Ou pelo menos Abater da mensalidade Para esse pai Que está com tanta dificuldade Para pagar É um absurdo Não ter O atendimento mínimo A esse pai Nesse momento Agora As escolas Por sua vez Também tiveram Que por força Do Ministério da Educação Investir em plataformas digitais Novos tipos De recursos Educacionais É porque é inverte né Arnaldo É inverte Sim Aí então Vamos já começar A mediar aqui Então eu tenho A primeira situação Onde A escola Tem uma certa economia Uma certa economia Porque Ela deixa de ter Um custo Um custo Variável Que é a energia A água Segurança Muito bem colocado Com você Mantenha aquele Custo fixo Só que agora Tem o outro lado Tem aquela escola Que não tinha A plataforma digital E para que esse aluno Cumpra aquele plano De ensino Gente Porque escola Não é assim Ela acorda de manhã E fala Aqui é matemática De segunda a terça É história De quarta a sexta Não é assim Tem um plano De ensino Então para que a criança Para que o estudante Não perca esse plano Ela tem que adquirir Um programa Adquirir uma plataforma Digital Então aí Inverteu Aí ela tem um gasto Maior É isso professor? Exatamente Os dois lados Então tem que encontrar Uma harmonia Nessa relação O pai está com dificuldade De pagar A escola Ok Concordamos A escola Por sua vez Está tendo que investir Em plataformas Para manter a qualidade Do ensino Também Concordamos Então de uma certa forma Todo mundo tem que agora Compreender E ceder um pouco Agora Uma coisa muito ruim Que tem acontecido Depois do termo de entendimento Algumas escolas Têm feito a seguinte coisa Olha Para eu te dar esse desconto Você tem que me apresentar Ou responder uma pesquisa Hoje de manhã Eu me deparei Com uma situação dessa Mas com o colégio Aqui de Rio Preto Colocando uma pesquisa Para o pai responder E nessa pesquisa Por exemplo Você se encaixa No projeto de auxílio Do governo Agora dos 600 reais Você é funcionário público Você tem nome limpo No Seraso No SPC Jean Isso é absurdo Isso nós consideramos Causa extremamente abusiva Ou seja Para atender esse pai Para conversar com esse pai O pai tem que falar Tem que expor A sua vida financeira Para essa escola Para esse colégio Com tudo isso que está acontecendo Tem que ser exposto a isso Para conseguir um desconto Nós entendemos Que isso é causa abusiva E isso não pode Perfeito Agora Importante Arnaldo Deixar claro uma coisa Também para o pessoal Aí de casa A mensalidade Nós falamos a expressão Mensalidade É comum Aqui na Hora da Verdade Falamos um linguajar Que é para a população Entender Para o povo entender Mas na prática Não existe mensalidade Na prática Você contrata o ensino Estou falando do ensino Que já é o didático Não a creche Não o maternal O ensino até Até a universidade Até a faculdade Você faz um contrato global É um valor X Que é dividido Nas mensalidades Para facilitar o pagamento Então na prática Não é mensalidade Eu não fiz esse mês Esse mês eu não pago Não é isso O contrato é global Arnaldo Agora me diga uma coisa Então Traduzindo aqui Para o pessoal entender Cada caso É um caso Basta Vamos imaginar o seguinte Tem que analisar então Aquela escola Que passou a gastar mais Por isso que existe planilha Essa planilha É o melhor documento A melhor prova que existe Ok Agora independente de planilha Independente de planilha Então é um negocinho Que eu queria que vendesse Na farmácia Que chama bom senso Porque poxa Todo mundo sabe Que despencou tudo Para todo mundo Ou a pessoa Ou teve uma perda salarial Ou ele ficou desempregado Eu penso que as escolas Deveriam ter um departamento Um setor Esse é o apelo Que eu faço Para os donos de escola De Rio Preto Região De Aracatuba De Presidente Prudente É um apelo que eu faço Fecha aqui de nós Só um minutinho Só um minutinho Dá para fechar em mim aqui Quero fazer esse apelo Para vocês Donos de escola Crie um núcleo Para atender esse pai Atender essa mãe Porque o que eu conheço De pessoas Que às vezes tem um trabalho Humilde Ganha pouco Mas gasta até 30% Da renda Para manter o filho Na escola Uma escola particular Eu estudei a vida inteira Em escola pública Na época Poxa Que estudo maravilhoso Hoje nós sabemos Que infelizmente O governo não consegue Manter aquela qualidade Então eu quero fazer Este apelo Para você Proprietário de escola Crie um núcleo Para atender individualmente Para entender Cada caso Porque tem aquela pessoa Que está desempregada Mas vai voltar a trabalhar É um aluno Que vai continuar aí O ano que vem Voltou A coisa já está Vai voltar a melhorar Temos que ter esperança Vamos voltar para a tela Eu queria fazer Esse apelo aí Viu Eu queria fazer Esse apelo Então Arnaldo É por aí Então a pessoa pode Quem tiver com problema Nessa negociação Pode procurar A sua Procon A nossa entidade O atendimento é gratuito Nós vamos fazer Essa mediação para vocês E o Procon também Professor Também Você falou tudo já As escolas Tem que abrir esse canal Os pais também Tem que entender Que a escola também Está passando dificuldade É uma empresa Ela emprega professores Ela emprega funcionários Alguns pais Por exemplo Que não tiveram perda salarial Não tem por que pedir desconto Nesse momento Então é o que você disse Bom senso nesse momento Para todo mundo Para os dois lados Porque no fim das contas Sabe o que acaba perdendo já? É a criança É esse estudante Essa criança Que às vezes tem Uma educação Nesse momento agora Tão complexa E se encontrar No meio de uma situação Dessa ainda Olha vai sair da escola Vai tirar Vamos cancelar Prejudica todo mundo Não é bom para ninguém Exatamente Então falou perfeitamente Você falou exatamente O que a gente queria Que as pessoas entendesse Bom senso Nesse momento É o que vale para todo mundo Arnaldo Muito obrigado Pela sua participação Um grande abraço Então logo o Procon Volte a atender normalmente Avisa nós aqui Para que nós possamos Divulgar E prestar esse serviço A população Obrigado Arnaldo Boa semana Boa tarde Valeu Muito obrigado mesmo Vocês estão vendo Não gente É bom senso Bom senso Bom senso Bom senso Podia vender né Podia vender na farmácia Né gente Vamos lá Agora Lembrando Do nosso WhatsApp do povo Você manda sua dúvida Manda sua pergunta E olha lá Quem já mandou Uma perguntinha Para nós aqui Vamos ver Veja bem A Marisa Aqui de Rio Preto Boa tarde Como fica o direito Consumidor Com a troca de eletrodoméstico Dos sete dias Pela loja E se a mesma fechou Em seguida Logo depois da compra Por causa da pandemia Muito boa pergunta Marisa Vamos lá então Vamos na dois Vamos responder na dois Vamos lá na dois Vamos lá na dois Gente é o seguinte Quando há a decretação Da pandemia E a empresa fecha Automaticamente Esse seu prazo Fica suspenso Então o prazo Vai recomeçar Quando a loja Reabrir Outra coisa também Tem uma grande loja De varejo Muito famosa Que leva o nome De um estado brasileiro Que não tem conseguido Cumprir Cumprir os prazos E as pessoas me perguntam Eu comprei lá Não entregaram no dia E tem dano moral E tem isso Tem aquilo Gente não tem dano moral Nesse momento Esse momento De pandemia Esse momento de crise Esses prazos Não vão ser cumpridos A rigor Então não dá Para se gerar Uma penalidade Para essas empresas Até o dia 31 de dezembro De 2020 De acordo com O decreto legislativo Número 6 Tá Do legislativo federal Estamos em estado de pandemia Que vale a estado de guerra Então prazos Multas Penalidades Tem que ser Olhado com muito carinho Com muito jeito Tá bom? Bom Vamos relembrar Aqui Já tem caso resolvido Para relembrar A gente tem que mostrar Aqui tem um monte Adorei essa do monte É um monte Eu adoro ver Gosto ver Quando esse martelo Aqui funciona Vamos rever Vamos rever Vai lá Põe na tela Pera aí Jean Que eu vou Aqui vou Dar uma Diminuída na temperatura Jean Porque eu não sei Se você sabe Mas o que eu vou dizer Para vocês Aqui para a nossa região Que a gente conhece É calor demais Para quem vem de fora Quando eu vim lá de Belém Que é outro calor Que eu tinha que chegar assim Para não fazer aqueles pizza Embaixo do braço Priscila Você já comprou ar-condicionado? Eu falei Não, não preciso O que? Tive que economizar Centavo por centavo Para comprar ar-condicionado Senão a gente não vive aqui E é sobre ar-condicionado Que a gente vai explicar A história de hoje A história de hoje Aqui em Arassatuba E a gente vai falar Com o calorento Alan Na verdade Ele está soando De nervoso Só de relembrar Do problema Que ele ainda Está enfrentando Por causa De um ar-condicionado Um ar-condicionado Que aliás Ele soou Para comprar O Alan Ele é empresário Ele tem um comércio E num dado momento Ele resolveu Fazer uma limpeza No ar-condicionado E dar uma recaução Uma manutenção Nos dois aparelhos Que ele tinha Era isso, né? Isso Isso mesmo Eu mandei fazer a limpeza E o outro Ele estava com vazamento De gás Na verdade Ele não estava gelando E aí Pelo profissional Foi constatado Vazamento de gás Pois pronto Aí o Alan Recebeu uma indicação Do Como é o nome dele? De um amigo meu Que Chama Lucas O Lucas indicou O Fabiano É isso? Isso O Fabiano Chegou Levou o ar-condicionado O primeiro Para limpar Levou Levou os dois Levou um Que era para limpeza Limpou Tudo certinho Voltou Colocou E Diz Que arrumou Que estava com vazamento De gás O segundo Que não gelava Isso Aí ele voltou E colocou Isso foi em maio Mais ou menos Lá para o dia 8, 10 de maio Mas quando foi lá Pelo meio de junho Dia 15 de junho O ar voltou A não gelar novamente E aí eu Entrei em contato Com ele Para saber O porquê Já que eu tinha pago Pronto Quer dizer O ar-condicionado Que não estava gelando E que já foi Identificado por ele Inclusive em um vídeo Que ele lhe mandou Aí o que acontece O gás não circula Fica Fica dando pressão alta O que acontece Às vezes Até sai um gelinho Mas não é o rendimento Certinho Do outro lado A bagunça Que fizeram Aí nós vamos ver O que vai fazer Se eu achar Uma usadinha Uma coisa de passo Tá bom Então vamos conversar Em menos de um mês O ar voltou Dá problema E você já tinha pago Já Já tinha pago Quanto que você pagou Alan Olha no total Eu paguei 750 Para ele Mas só para Só nessa máquina Em si Que a gente está falando Que o problema voltou Eu paguei 350 Ele tem até A comprovação Jean Aqui ele Pagou uma maquininha E é claro Ele tem O extrato Para comprovar Aqui ó Esse pagamento Foi feito em Dia 28 do 5 Depois de várias Várias tentativas Eu tentava Falar com ele E ele falava Que vinha Aí ele não vinha Eu ligava de novo Chegou uma hora Que ele passou A não atender Mais as minhas ligações E nem a responder O whatsapp Aí me deixou No vácuo No calorão É Aí eu cheguei Até a procurar O PROCON Só que No PROCON A moça falou Que para Poder Registrar Isso aí Eu precisava Do CNPJ dele E eu não tinha O CNPJ dele Porque Porque não tinha Nota fiscal É Infelizmente Eu não pedi Nota fiscal Que é o correto Todo mundo fazer Viu gente Porque senão Depois Dá problema É verdade Que quando você Chegou no PROCON Até já ouviu Uma outra história Sobre o mesmo Profissional Sim Foi bem até Fiquei até Espantado Porque na hora Que eu cheguei lá Para Expliquei minha situação Falei mais ou menos Quem que era Onde morava Uma moça Que me atendeu Lá Ela falou assim Nossa Esse cara É enrolado Porque Eu já soube De outros problemas Dele Com relação A garantia De serviço Dele Eu até Já mandei O ar Para outra Pessoa Para arrumar E aí Já pagaria Para essa Pessoa Eu até gostaria De me delongar Mais Para aproveitar O ar-condicionado Que está bem fresquinho Mas a gente vai Entrar em contato Com o Fabiano Será que ele Atende a gente? Tomara que atenda você Faz quanto tempo Que você não consegue Falar com ele? Olha Desde junho Do ano passado Então Junho Pronto Seis meses Mais de seis meses? Sete meses Sete meses Quem sabe a gente tem É certo que depois De uma certa canseira Eu parei de tentar Também sim Fica suando Tentando É Aí eu parei Foi gravado em fevereiro Antes das restrições E necessidades De distanciamento Da questão da pandemia Tá? Que saudade Da minha amiga Priscila Estamos de volta aí Um beijo para você Para toda a equipe E vamos ver o que aconteceu Será Que o rapaz Que era enrolado Será que ele desenrolou? Vamos ver Boa tarde pessoal É o Alan aqui Gravando esse vídeo É Agradecendo aí O pessoal do SPT A Daiana Priscila Paulo Oliveira Algeando Ornelas Pelo empenho aí Em estar Resolvendo essa situação Do ar-condicionado Que aconteceu comigo Né? Quero esclarecer aqui Que O Fabiano Ele cumpriu Com a parte dele Com a palavra Que ele deu Que até Ontem Ele estaria Fazendo O depósito Do Do estorno Do valor Que eu paguei Do ar Da manutenção Dos 300 reais E tá tudo certo Pagou Depois de tudo Tudo certinho E eu agradeço aí Todos vocês aí Do SPT Beleza? Abraço Tchau Tchau Mundo Agradecer a Deus Seu Maneira Agradecer o Barreto A paz de Deus E até amanhã Nesse mesmo horário Juntos com vocês Obrigado Agradecer a Deus